Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento, para analisar a companhia brasileira de alumínio, CBAV3, a companhia integrada de alumínio do Brasil, fundada em 1941, pertencente ao Grupo Votorantim. Como nós vemos pela estrutura assinada na tela, eu gosto que eles colocam simplesmente Grupo Votorantim e outros, então, assim, não tem qualquer discriminação de mais ninguém, talvez porque não tenha ninguém com participação acima de 5%, mas, de qualquer forma, não deixa de ser engraçado. Na sequência, a evolução do preço desde a última análise, está recuperando parte da queda mais forte vista na análise anterior, para quem quiser, a análise anterior é aqui embaixo na descrição desse vídeo. A estrutura operacional, por último, para dar um pouco mais de cor e dar uma noção da operação. Eles trabalham ali bastante com energia própria, gerada por eles mesmos, então é bem interessante. Maior aprofundamento nos vídeos anteriores, como dito, a participação em toda a cadeia produtiva é descrita no mesmo período do ano passado, o vídeo do primeiro trimestre de 2023. coloco o ativo aqui em posição estrategicamente bem positiva no que tange à operação de alumínio. A explicação mais estrutural da operação no IPO, no vídeo do IPO, assim como a dinâmica do operacional financeiro, que é bastante atrelada ao custo de produto vendido, que continua sendo a questão aqui. Essa é a grande questão da cooperação. Lembra bastante as operações de commodity, mas aqui é mais específico, com um fator específico, não 300 fatores exógenos. O do Diligence mostra uma operação com forte volatilidade no resultado operacional pela dinâmica tênue, baseada fortemente na relação entre receita líquida e custo do produto vendido, nesse momento auxiliando positivamente a operação. A gente vê a receita líquida com uma queda de 12% versus o mesmo período do ano passado e o custo do produto vendido com uma queda de 13%, ou seja, um delta maior versus o mesmo período do ano passado, que acaba resultando na elevação forte da margem ebítida de forma considerável, mesmo com menor queda de despesas operacionais e outras despesas, respectivamente, menos 4%, queda de 4% e queda de 9%. Muito errático para o meu gosto. Sempre ali trabalhando no limiar, mas gerando uma melhora no ebítida ajustada em 74% versus o mesmo período do ano passado e 44% versus o período anterior. O lucro líquido de R$ 89 milhões vira um prejuízo líquido em um ano de R$ 30 milhões, mas esse definitivamente não é o foco. O fluxo de caixa operacional é fortemente negativo e vale observar que já vinha levemente negativo, mesmo antes do CAPEX, do Capital Expansure, dos investimentos. A gente, inclusive, abre o CAPEX só para dar uma noção, então, abertura do Capital Expansure na tela para o pause, só para a galera que quiser dar uma olhada. Esse aumento, esse dreno ali no fluxo de caixa operacional, aumentando fortemente a dívida líquida versus o mesmo período do ano passado, até durante esse ano, dispensando possibilidade de ser apenas um efeito sazonal de primeiro trimestre. Se a gente tivesse ali algum nível de dreno de caixa maior agora, mas no primeiro trimestre do ano passado a gente tivesse algum nível de alavancagem de endividamento, desculpa, próximo do nível agora, você podia dizer, todo primeiro trimestre, como, por exemplo, o varejista, todo primeiro trimestre eu tenho um dreno maior de caixa por pagamento de fornecedora, por aí vai. Mas aqui não parece ser o caso, eis o porquê, o aumento considerável da dívida líquida daquele período para este. A alavancagem vai a 7,9 vezes, sim, 7,9 dívida líquida sobre a EBITDA, versus 1,91 vezes no mesmo período do ano passado, aqui só para a informação, basicamente pela forte queda na EBITDA dos últimos 12 meses, que a gente já vinha comentando naquele mesmo período do ano passado. Apesar da gente ter um aumento da dívida líquida, a causa é basicamente a base da conta, a dívida líquida sobre a EBITDA, então a EBITDA dos últimos 12 meses muito depreciada, muito deprimida. A operação fala em política de alavancagem em duas vezes de dívida líquida sobre a EBITDA, o que parece absurdo, mas se a gente pensar em uma entrega de EBITDA alinhada com 2023, que é bem próxima de 2022, então não parece ser um outlier, não parece que 2023 foi um grande ano, só uma continuidade menos negativa do que o período mais recente, a gente teria uma alavancagem de 1,79 vezes com o atual nível de endividamento líquido. Então assim, não estou dizendo que é tranquilo, mas não é claramente uma situação apocalíptica. O cronograma de amortização bem estruturado, a gente vê aí na tela só para dar uma base, mas assim, os próximos períodos aí cobertos com caixa não é provavelmente um problema. Finalizando a operação em posição dominante no setor, bastante dependência do mercado global, com resultado operacional com forte volatilidade pela dinâmica descrita ali de receita líquida versus custo do produto vendido. Não me vejo confortável com o comportamento errático da operação financeira, apesar de não ver como impeditivo o alcance de momento mais positivo no que tange justamente a operação financeira. Não tenho nenhum interesse nativo pela dinâmica ali, que eu me coloque em uma posição com pouca previsibilidade de para onde vai a operação, muito dependente de fatores exógenos, claramente isso não me agrada, a gente vê isso descrito em várias operações do setor, especialmente agro, no que tange ali a questão de fatores exógenos dominarem a qualidade entregue pela operação. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu galera, beijão!